Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Shao Shag será acusada de matar Shaim e acabará humilhada pelos filhos do vilão. Zelfa procurará para dizer que acredita em sua versão e descobrirá que Azer está vivo. A empregada, então, confrontará Zack sobre a falsa morte do escravo de seu pai. 2ª, 5-6, capítulo 61, Elga desmaia com a notícia da morte de Shaim. Zack, Absalom e Nicolau ficam preocupados. Neusta repreende Joaquim. Zack tenta amparar Elga. Nebuzar Adão lamenta a morte do pai. Ravina procura Shag Shag e dá notícias de Uzabum. Oziel se surpreende ao saber que Shaim morreu. Nebuzar Adão pede para Samu Hamat fazer um ritual para a morte de Shaim. Daniel pede para Beroso não fazer nenhum mal a Uzabum. Beroso ameaça a laça. Absalom arranca um beijo de Dana. Daniel encontra-lhe ardendo em febre. Eviu aconselha Joaquim. Zack recebe a visita de Joana. Zack discute com Rabsares. Zelfa questiona o motivo da morte de Shaim. Nitocris finge ter mudado e trata Shamiram bem. Amitiz procura e reavisa que Daniel entrou no harem. Nebucodonosor não liga para a denúncia da rainha. Samu Hamat faz um ritual durante o velório de Shaim. Elga é amparada. Zack questiona a presença de Shaim Shag no local. Terça. 6-6. Capítulo 62. Shaim Shag é expulsa e humilhada pelos filhos de Shaim. Naomi fica feliz ao saber que lhe acordou. Elga fica triste ao saber que Sion atraiu e acusa Zack pela morte do marido. Nitocris finge ter mudado e trata Shamiram com carinho. Eviu desconfia. Tamir e Shamir são questionados pelas gêmeas. Larsa diz que se vingará de Urzabum. Amitiz autoriza a ida da princesa pretendente de Joaquim ao palácio. Belsazar desrespeita Nabunido. Arioque investiga a morte de Shaim. Zack discute com Absalom. Kassae fala sobre a noite horrorosa que Nebuzar Adan teve. Lior pede para seguir com Joel para a luta. Beroso propõe um negócio sigiloso com Zack. Samu nota a aproximação entre Daniel e Lia. Abednego diz que pretende se casar com Naomi. Larsa chama a Zé para o torneio de lutas. Em conversa com Rebeca e Joana, Dana fala sobre o beijo roubado por Absalom. A Zé encontra com Zack na casa da lua. Quarta, 7 e 6. Capítulo 63. A Zé questiona a presença de Zack na casa da lua. Zabai os interrompe. Zack conversa com Beroso e pede para comprar a Zé. Nebuzar Adan pede para Arioque encontrar o assassino de Shaim. Darice ensinua que Daniel está protegendo as escravas por pertencerem ao seu povo. Dalila defende o governador. Belsazar beija o rosto de Samu Ramat e leva um tapa. Beroso se recusa a vender a Zé para Zack. Zabai anuncia a luta entre o lobo de Judá e o escravo Joel. Nabucodonosor se irrita com Amitiz e pede para Aspenas trazer outras mulheres. Zack pede para Beroso cancelar a luta de a Zé. Mas o sacerdote se recusa. A Zé luta com Joel. Zack pede para a Zé matar Joel. A Zé se recusa a matar Joel e acaba sendo traído por ele. Zack percebe a situação e mata Joel, salvando a vida de Azer. Amitiz escolhe as mulheres que passarão a noite com o rei. Nebuzar Adan fala de sua vontade de ter um filho com sangue real. A Zé descobre que Shaim está morto. Amitiz se une a Samu para destruir Daniel. Arioque decide interrogar a família de Elga sobre a morte de Shaim. No calabouço, a Zé se surpreende com a presença de Zack. Quinta, oito, seis, capítulo sessenta e quatro. Zack tenta se explicar para a Zé. Absalommente para Arioque diz que Shao e Shao pegou uma grande quantia de dinheiro para Shaim. Zack conta que Joana pensa que a Zé está morto. Amitiz ordena que Samu expulsa as escravas hebreias do palácio. Zack diz que Joana não merece se casar com o escravo. A Zé fica pensativo. Elga se mostra confiante e disposta. Daniel fica indignado ao saber que Lia e Noemi foram expulsas. Façur dá em cima de Elga. Beroso vai até o alojamento das escravas. Nebucodonosor repreende a atitude de Amitiz de expulsar as escravas. Façur diz a Elga que Joana é a entrada para o mal. Evil diz não confiar em Nitocris. Matias beija a Gadize. Nitocris questiona Belsazar sobre o Nel dado por Samu. Arioque pergunta onde Shag Shag estava na noite do assassinato de Shaim. Nitocris procura a Samu e revela saber a verdade sobre o Nel que incriminou Joaquim. Daniel chega ao alojamento de escravas e se depara com Beroso. O sumo sacerdote avisa que mandará Lia e Noemi para se tornarem sacerdotisas. Sexta, 9 e 6, capítulo 65. Lia e Noemi se recusam a servir os deuses babilônicos. Urzabu mente diz que Shag Shag estava com ele durante toda a noite. Nitocris exige que Samu impeça Shamirã de ter filhos. Zaque diz que Absalom fez bem em acusar Shag Shag. Elga se diz traída por ninguém ter contado sobre as traições de Shaim. Azer retorna ao alojamento de escravos. Nebuzaradam descobre que Isaac e Azer disputam a mesma mulher. Urzabu questiona a acusação de Absalom e apanha. Zelfa diz a Shag Shag que acredita nela. A criada de Elga descobre que Azer está vivo. Urzabu procura Daniel. Eviu visita os sábios hebreus e descobre que alguém está roubando a administração do palácio. Eviu diz estar do lado dos hebreus. Nebucodonosor avisa que não permitirá a permanência da nova pretendente de Joaquim no palácio. Joaquim fica feliz com a ordem do rei e se declara parediça. Depois de apanhar de Absalom, Urzabu chega machucado na casa da lua. Zelfa pergunta quanto tempo Isaac sabe que Azer está vivo. Capítulos fornecidos pelas emissoras sujeitos a alteração sem aviso prévio. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E aí E aí E aí